A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira quatro mandados de busca e apreensão, dando continuidade às investigações sobre um homem que, mesmo preso, ameaçou de forma incisiva um investigador da Polícia Civil que trabalha em Governador Valadares. Começou há um ano a investigação, quando o homem, após ser condenado a mais de 11 anos de prisão, criou um perfil falso nas redes sociais e, por meio da internet, ameaçou o investigador pelo fato do mesmo o ter investigado pelo crime de tráfico de drogas. Os mandados foram cumpridos nas residências de parentes do homem que está preso, no presídio, mais especificamente na cela em que o mesmo estava cautelado durante o crime e na penitenciária onde ele está preso atualmente.